A Domingo viajamos até a última fronteira, hoje falamos de uma explosão longínqua que abalou a atmosfera da Terra e de vida extraterrestre. É cá, de pés a sentes no chão e sempre com o Miguel Gonçalves. Olá Miguel, bom dia, bem-vindo. Bom dia. As explosões de raios de gama continuam a ser um dos misteriosos eventos do Universo. Que detalhes novos se conhecem? Ora bem, nós vamos neste momento e nesta história falar de algo. Já até estamos desde os anos 60, estas explosões de raios de gama. Lembrar que raios de gama é a energia mais poderosa que nós conhecemos no Universo. Estas explosões de raios de gama estão provavelmente ligadas àquilo que são explosões de grandes estrelas ou colisões de estrelas. Esta imagem, esta ilustração mostra, representa ou tenta representar o que aconteceu ao meio-dia e 21 do dia 9 de outubro de 2022 no nosso planeta. E olha, eu lembro disto porque nós nesta semana demos conta exatamente disto que aconteceu. Nós sabemos que alguns dos telescópios, alguns satélites, de facto, tetaram a chegada ao nosso planeta de uma destas explosões de raios de gama. E foi, inclusive, a missão integral da ESA, o telescópio integral da ESA, fez alguns estudos sobre esta explosão de raios de gama. Passado destes meses todos, temos mais dados sobre exatamente o que aconteceu. Ora, há outros tipos de telescópios, há outro tipo de instrumentação científica que nós temos à volta da Terra. Um deles é um satélite, é uma missão chinesa e italiana que tenta perceber variações no campo eletromagnético da ionosfera. A ionosfera é uma camada que está entre 50 a 950 km de altitude do nosso planeta. E, portanto, este telescópio tenta perceber o efeito eletromagnético de perturbações sísmicas da Terra, mas também os efeitos do Sol na ionosfera. E um conjunto de investigadores pôs-se a pensar e perguntou-se, será que este telescópio, este instrumento, que não está pensado para detectar raios de gama, será que conseguiu detectar alguma assinatura desta explosão de raios de gama que aconteceu então em outubro de 2022? Surpreendentemente, sim. Reparar, é preciso notar que esta explosão de raios de gama foi a mais potente alguma vez registada no nosso planeta. Ainda por cima, ainda bem que temos esta instrumentação toda mais poderosa hoje em dia. Isto é uma ilustração que mostra, no fundo, também a viagem que fez este raios de gama. Para teres uma ideia, uma explosão deste tipo, com esta intensidade, só é sentida uma vez a cada 10 mil anos. Esta explosão é tão potente que a segunda mais potente que nós já registramos é 10 vezes mais fraca. E, portanto, estes investigadores, quando viram o arquivo, no fundo, de tudo o que foram os registros deste telescópio italiano e chinês, detectaram, de facto, que a ionosfera foi afetada, foi afetada com esta explosão de raios de gama. Quão afetada? Olha, muito parecido, está o gráfico que mostra, no fundo, aquilo que é, do lado mais direito, violeta, esta explosão, comparado com todas as outras. E, no fundo, o que dizem estes investigadores é que esta explosão afetou a ionosfera de uma maneira tão evidente, tão evidente como, por exemplo, o nosso próprio Sol, nas suas alturas mais energéticas, consegue afetar a nossa atmosfera. Porquê é que isto é absolutamente extraordinário, José? Porque esta explosão deu-se numa galáxia que está a cerca de 2 mil milhões de anos-luz planeta, teve um impacto parecido com aquilo que o nosso Sol, que está aqui ao lado, digamos assim, tem na nossa própria atmosfera. Isto é para ter uma ideia de magnitude deste tipo de explosões. E, portanto, é a primeira vez que nós conseguimos provar, detectar a assinatura energética de uma explosão de raios de gama na nossa própria atmosfera. Dizem estes investigadores que este estudo também é interessante porque mostra, reforça, aliás, ainda muito mais, o efeito inacreditável que tem as explosões de estrelas, as conhecidas supernovas. Que, e o pensamento é mais ou menos este, se algo que aconteceu há 2 mil milhões de anos, há 2 mil milhões de anos de anos-luz da Terra, portanto, muito distante, uma explosão de uma estrela ou uma colisão de estrelas teve este impacto na nossa atmosfera, nós sabemos que no passado a Terra já teve algumas explosões de estrelas muito mais próximas, na nossa galáxia, aqui nas Jordondesas. E, portanto, quando estudamos, por exemplo, os eventos de extinção em massa que aconteceram no nosso planeta, que nós sabemos que aconteceram, isto reforça ainda mais que, provavelmente, alguns desses eventos de extinção em massa, se calhar até tiveram uma origem astronómica, astrofísica, supernovas, colisões de estrelas, porque nisto aconteceu, neste evento de raios de gama aconteceu algo há muito tempo, muito distante e abalou, abalou, aliás, um bocadinho a nossa atmosfera. O telescópio James Webb continua a fornecer dados científicos que têm sido preciosos para várias áreas da astronomia. O que é que há de novo e, em particular, também sobre a vida extraterrestre? Vamos começar, então, pelo James Webb, para mostrar que ele não apenas vai ao cosmos muito distante, não. Ele até ajuda a perceber outras áreas da astronomia, como tu disseste muito bem, neste caso, a formação de planetas. Há uma teoria dominante que explica como é que os planetas surgiram e evoluem ao longo do tempo, e que diz mais ou menos o seguinte, os planetas e as estrelas nascem mais ou menos na mesma altura, à volta de discos de muito gás, muita poeira, seixos, pedregulhos, e diz a teoria que muitos desses pedregulhos, muitos desses seixos, estão distantes das suas estrelas, estão cobertos por gelo, porque, obviamente, estando muito mais longe das suas estrelas, estão em regiões do espaço mais frias, e diz esta teoria que estes seixos depois conseguem migrar para as zonas mais próximas das suas estrelas. Ora, se estão cobertos por gelo, o que acontece é que estes seixos, à medida que se aproximam das estrelas, vaporizam essa água e, portanto, torna-se evidente um vapor de água dessa migração dos seixos, que depois se juntam ao longo de milhões e milhões de anos, aglutinam-se, formam os núcleos, os mantos, as crostas dos planetas como nós os conhecemos. José, aquilo que eu acabei de contar é a teoria. A beleza do nosso tempo é que hoje temos telescópios espaciais que tentam comprovar factualmente o que diz a teoria. Foi o que aconteceu, então, com o James Webb. Um conjunto de investigadores olhou para quatro destes discos protoplanetários, ou seja, é como mostra esta ilustração, estes discos que têm muito gás e poeira à volta das estrelas novas, quando falamos de estrelas novas, têm 3, 4 milhões de anos. Isso é muito novo para a vida de uma estrela. E então o que o James Webb fez com a sua capacidade de resolução extraordinária no Info Vermelho foi, precisamente, detectar na chamada linha de gelo destes discos protoplanetários um grande valor, uma grande abundância de, precisamente, vapor de água. Que era isso que dizia a teoria. Quando estes seixos gelados se aproximam das regiões mais quentes das suas estrelas, vaporizam o gelo que esteja à sua superfície. A teoria diz isso. Agora o James Webb diz. É verdade. Nós conseguimos detectar exatamente esse vapor de água, que é o resultado de vaporização desse gelo que está nesses seixos. E, portanto, completa, no fundo, dá força a esta teoria. Temos aqui alguns mistérios pelo meio que nos mostram, sobretudo, este disco do lado direito. Nós temos muitos discos protoplanetários com anéis, porque são anéis à sua volta. São regiões, se calhar, com pressões diferentes. E dizem estes investigadores que, se calhar, são zonas em que promovem uma paragem nessa migração dos seixos para dentro. Olha, vejam que quando vamos a ver se aquilo está tudo cheio de trânsito, ou porque aconteceu no ocidente, ou quer que seja, numa determinada zona, e depois nós vemos os carros a pararem ao longo desse trajeto. E, portanto, precisamos ainda perceber como é que estas zonas de maior pressão afetam, no fundo, também esta migração. Mas, pelo menos, o James Webb diz que o vapor de água está lá. Ainda bem, a vida extraterrestre, e muito rapidamente, dois estudos que eu acho particularmente especulativos, mas muito interessantes. O primeiro diz o seguinte, nós sabemos que na Terra foi fundamental para o aparecimento da vida a existência de placas tectónicas. As placas tectónicas ajudam a trazer a energia, nutrientes, do interior da Terra para a sua superfície, e é fundamental para nós. Um conjunto de investigadores fez uma pergunta um bocadinho antropocêntrica, mas nós temos que começar por algum lado, e que diz o seguinte, à volta, os mais de 5 mil exoplanetas já conhecemos, à volta do Sistema Solar, que orbitam, portanto, outras estrelas. Será que existem planetas que possam ter a possibilidade de terem placas tectónicas muito mais cedo do que a própria Terra? E, portanto, se é muito mais cedo que a Terra, com o aparecimento da vida muito mais cedo do que a Terra, e, portanto, eventualmente civilizações tecnologicamente muito mais avançadas do que a Terra? O que esses investigadores dizem é o seguinte, sim, nós conseguimos encontrar pelo menos dois exoplanetas aqui próximos de nós, em que, quando olhamos para a constituição das estrelas, quando olhamos para a eventual constituição desses próprios exoplanetas, nós estimamos, diz esta equipa de investigação, que estes exoplanetas tiveram ou têm placas tectónicas 5 mil milhões de anos mais cedo do que teve o nosso próprio planeta. E, portanto, o que eles dizem, este grupo de investigação, é, reparem como nós, com uma amostra particularmente pequena e próxima da Terra, nós conseguimos imediatamente detectar dois exoplanetas que até podem ter tido placas tectónicas muitíssimo mais cedo que a Terra. O que é que é isto muitíssimo mais cedo? Bom, 5 mil milhões de anos. Qual é a idade da Terra? 4,8 mil milhões de anos. E, portanto, em jeito de especulação, eventualmente, civilizações muito mais avançadas. Para fecharmos, Miguel, vamos às sugestões da semana. Vamos aos sugestões. Trazemos aqui livros particularmente interessantes, diversificados para vários públicos, que é importante, se calhar, trazer, até nesta altura, como sugestões de Natal, da presença e de David Baker, breve história do mundo e do universo, como é que alguém da área da Big History consegue juntar as ciências humanas, a história, a sociologia e também as ciências físicas, para explicar a evolução do nosso mundo e do universo. Depois, da Alma dos Livros, O Universo Proibido, Poderá o Conhecimento Mudar o Mundo? De Lynn Picknett e Clive Prince. Quais eram as outras vidas mais esotéricas, mais recheadas de outro tipo de conhecimento que tinham Newton, Galileu, Copérnico, por exemplo? Depois, porque não uma excelente sugestão de Natal? O Fim do Mundo em Cuecas é a organização de Hugo van der Dingue, mas também do Luís Cortorial, que é o editor da Saída da Emergência, é mesmo o que diz o título. Um conjunto de cientistas e comunicadores de ciência juntaram-se para tentar perceber como é que o mundo pode acabar, cientificamente falando, de várias maneiras diferentes. Portanto, uma sugestão particularmente interessante para o Natal. Da Gradiva, e porque Aristóteles é uma das figuras incontornáveis do conhecimento e também da história da ciência, eis o que nos traz Tassus Apostolitis e Alecus Papadatus, Aristóteles, em banda desenhada, uma espécie de biografia. Depois, do senhor que conhecemos-nos bem aqui nesta casa, Nuno Arthur Silva e Ilustrações de João Fazenda, da Bertrand, como é que os nossos amigos ficam nossos amigos? Teoria Universal da Amizade. Atenção, isto também é de ciência, porque aqui a comparação é feita. Como é que podemos imaginar uma teoria da gravidade, e também traz divulgação científica, e aplicar a gravidade à amizade. Não deixa ser um conto interessante. Depois da minha querida amiga Luísa Ferreira Nunes e da Herva Jota Editores, a sua agenda de 2024, que junta ilustrações e fotografias lindíssimas, em que a Luísa, professora ecologista, a quem manda um particular beijinho, nos presenteia aqui, mais uma vez, todos os anos ela traz-nos esta mistura de ciência com ilustração, e olha, algo muito prático, como é, são, serão sempre, as agendas. Estamos conversados. Miguel Gonçalves, muito obrigado, e até a próxima, bom domingo.